Yuri, tô com uma baita dor, truta. Desde que eu tenho feito a univação lateral, tá doendo demais aqui, mano. E agora que eu aqueci ali, tá doendo também, mano. Tem alguma variação pra fazer? Tem. Se for usar a máquina, também se for usar as arterias. Mas, sei lá, você sabe o que eu pensei? Mudar a pegada, mano. Fazer alguma coisa assim. Senta aqui. Você vê que ele abraçava? Abraça o tempo. Abraçar? Abraça o tempo. Sim? Abraça ele. Sim. Aí você vem aqui, ó. Aqui? É. É parecido rodar a máquina. Pega sempre pro lateral. Aí pegou um direito e sumiu. Não tem mais problema não. Dá pra botar bastante carga aqui também. Cara, eu nunca fiz isso. Você nunca fez? E aí? Ó, muito louco. Senti nada. Senti nada de dor, né? Mas o bombro eu senti. Vou aí fazer a alavanca. Aí eu substituo? Pode substituir. Ou a máquina ou esse? Qual que é o nome desse problema aqui? Geralmente é a pingão de lixo. Aqui, como é que você fala a máquina. Quando tá grave, qualquer coisa você aperta, você abre a mão. É exatamente isso que eu tô te sentindo. Aí funciona a miofascial, a pintura. Nada de tomar anti-inflamatório. Mas funcionalmente é a massagem. Tá bom. E aí você pode jogar também as caixas. Abrir e fechar. Isso aí pega esse outro lado. A ativação é total. A alavanca é mais curta. Cara, isso aqui é muito mais confortável. Como eu nunca fiz isso? E ó, ele pega aqui, ó. Pega da posterior até a lateral. Pega tudo mesmo. Nossa, gostei muito, mano.